Tops da Ruchadeira Se você quer replay, basta dizer sim ou não Vou pegar você do jeito que tu gosta Vai ser toma, toma de frente Vai ser toma, toma de costa Isso é John, John Sensação É mais um do sucesso Daquele jeito, hein Baby, te neguei Pra ouvir sua voz Pra saber se você pensa em nós Lembra daquele quartinho que a gente transou Com espelho no teto e você pirou Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer sim ou não Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer sim ou não Vou pegar você do jeito que tu gosta Vai ser toma, toma de costa 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 Legenda Adriana Zanotto